Shalom, shalom. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre minhas experiências pessoais com a oração em línguas. E por que eu quero falar de experiências? Porque eu tenho certeza que você já deve ter lido muito sobre oração em línguas, já deve ter aprendido na igreja, no seminário. Mas esse conteúdo todo, muitas vezes nós temos dificuldade de colocar em prática. Então é na prática que nós vamos entender realmente o que é, o que não é, o que funciona, o que deixa de funcionar. Então eu quero trazer para você algo que você talvez esteja aguardando para complementar o seu conhecimento. A ideia desse treinamento não é levar para você conhecimento. A ideia desse treinamento, assim como nossos outros cursos, é levar para você vivência, experiência. E, claro, todas essas experiências respaldadas pela verdade da palavra de Deus. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para você nesse vídeo é o seguinte. O que acontece quando nós começamos a orar em línguas? A primeira coisa que acontece, o inferno se levanta. O diabo não quer que você ore em línguas. O diabo não quer que você fale em línguas. Então ele sabe que quanto mais você fala em línguas, mais forte espiritual você fica. Falar em línguas é como se fosse uma musculação do espírito. Então você vai falando em línguas, você vai recebendo dons, vai recebendo visões, vai recebendo insights espirituais, vai recebendo cura física, vai recebendo cura emocional. E isso para o inferno é um prejuízo muito grande. Então muitos obstáculos vão aparecer. Primeiro obstáculo, os primeiros obstáculos, eles vão começar dentro de você mesmo, mas estimulados pelo inferno, aproveitando da sua natureza humana. Então, o que vai acontecer? Pode acontecer sono. Muitas vezes você fala em línguas, já aconteceu comigo várias vezes. Impressionante. Você para assistir um filme ou um seriado na Netflix, ou para navegar na internet, dificilmente alguém está navegando na internet e fala Ah, eu não consigo navegar porque está vindo sono. Não consigo assistir o seriado porque está vindo sono. Dificilmente isso acontece. Agora, falar em línguas, às vezes a pessoa começa a recalar, machar na areca, lá, banar, e lá. Acontece isso mesmo. Por quê? Porque esse cansaço não é um cansaço natural. É um enfado espiritual. Semelhante àquele que muita gente sente na hora de orar em português, ou na hora de ler a Bíblia. Às vezes tem gente que chega no culto, dorme no culto. Então isso pode ser algo que aconteça contigo. Outra coisa que pode acontecer são obstáculos emocionais. Então, você está orando em línguas, a sua mente começa a bombardear, ser bombardeada de pensamentos distantes, e aí a sua mente começa a vagar. E às vezes vaga por lugares terríveis. A pessoa está falando em línguas e está pensando, às vezes, em fofoca, em pornografia, em desejos impuros, em tentações. E aí, a primeira coisa que você vai querer, obviamente, é parar de falar em línguas. Porque esse bombardeio, ele gera essa ideia de, poxa, peraí, como é que eu posso estar falando em línguas e pensando em pornografia? Como é que eu posso estar falando em línguas e pensando em pecado? Como é que eu posso estar falando em línguas e com raiva de alguém, lembrando de coisas ruins que aconteceram comigo? Mas isso é natural. Obviamente, se você está falando em línguas para se edificar, significa que você não está edificado. Está precisando de edificação. Então, esses bombardeios mentais, eles vêm para fazer você desistir. Você não pode desistir. Continua lá. Lutando para que esse pensamento saia da sua mente. Tentando substituir esse pensamento por pensamentos bons. Mas a guerra espiritual, ela acontece exatamente no momento que você está falando em línguas. A sua mente, ela vai vagar. Às vezes, ela não vaga nem pelo pecado. Mas, às vezes, você está falando em línguas e pensando, poxa, a preocupação, né? Ah, eu tenho que terminar logo porque eu tenho que resolver o problema no trabalho, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Aí, começa a ser bombardeado de ansiedade, de preocupação, do ativismo. Por isso, é importante, inclusive, nós falamos no vídeo anterior, no exercício do vídeo anterior, sobre você falar em línguas lendo a Bíblia. Isso ajuda muito. Por quê? Quando você abre a Bíblia, escolhe um pequeno texto da Bíblia e fique falando em línguas, olhando aquele texto ali o tempo todo. No começo, é meio confuso. Parece que não é possível, mas você se acostuma. Então, você escolhe um texto da Bíblia e fica... Então, você está prendendo a sua mente, focando a sua mente na palavra de Deus. E é bem provável que, além de você não permitir que a sua mente vague, porque você está olhando ali, você está lutando para a sua mente ficar presa ali, cativa a palavra, também, de bônus, você vai receber, certamente, uma revelação daquela palavra que você está lendo. Então, não se preocupe quando a sua mente começar a ser bombardeada. Não pare de falar em línguas, continue falando e saiba que essa batalha espiritual faz parte, mas você precisa vencê-la. E essa estratégia da palavra de Deus é uma boa estratégia. Existem muitas outras que nós vamos falar no decorrer do curso, tá bom? Outra coisa que pode acontecer são as interrupções. Interrupção é impressionante. O telefone toca, alguém bate na porta. A impressão já aconteceu, a impressão que dá é de que o mundo, o universo, vai desabar ao seu redor. Uma certa vez, eu estava orando em línguas e eu dobrei o joelho e falei, vou orar uma hora em línguas. E eu comecei a reclamar na chamada ali, com dorobododo, dolobo, 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 dolobo. E parece que o tempo não passa, 5 minutos, 10 minutos e reclamo abaixo. E aí começa a vir um ataque na mente, lembrança, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo e faço tal. Porque tudo aconteceu na minha mente. aí de repente eu comecei a ouvir barulho parecia que a minha cozinha tava caindo no chão a impressão que dava, eu de olho fechado falando em mim, a impressão que dava é que as portas dos armários de ferro estavam batendo e prato tava caindo no chão, panela tava caindo no chão foi uma luta e eu continuei ali orando, eu falei não, peraí, não é possível se o mundo estiver acabando, vai acabar comigo aqui orando, mas eu não vou parar de orar e continuei orando uma hora inteira de vez em quando eu olho pro relógio e continuei, quando eu terminei de orar primeira coisa que eu fiz eu corri até a cozinha e a cozinha estava arrumadinha tudo no lugar, tudo intacto peraí, tem alguma coisa errada e aí o dia passou no final do dia eu fui pregar numa igreja e manifestou um demônio e o demônio falou pra mim o seguinte eu fiz de tudo pra você parar de orar de manhã eu fui na tua casa, eu fiz de tudo pra você parar de orar mas você estava de joelho dobrado igual um trouxa falando com aquele lá de cima olha só que interessante então o diabo ele realmente faz isso então ore ore, o apóstolo Paulo fala sobre isso orar e sem cessar então você deve orar sem parar sem cessar significa sem parar sem ser interrompido por tantas ciladas que a vida vai te oferecer o desejo, a preocupação ela não vai adiantar você parar de orar pra resolver um problema eu assisti uma certa vez numa pregação de um pastor chamado Abe e o pastor Abe ele tem o hábito de orar 3, 4 horas em línguas por dia toda manhã e ele é um homem é um pastor de uma igreja com mais de 50 mil membros um pastor de uma igreja que governa praticamente uma cidade inteira quase todos os membros são da igreja e obviamente é um pastor extremamente ocupado cheio de trabalho cheio de tarefas e ele disse que ele começou a orar de 8 da manhã até meio dia todos os dias de 8 da manhã até meio dia e alguém falou pra ele assim pastor você é um homem muito ocupado como é que o senhor consegue dedicar a manhã inteira pra oração e ele falou assim é justamente por isso que eu oro porque quando eu passo a manhã inteira orando a minha tarde se torna muito mais produtiva então as coisas que eram estavam amarradas e difíceis de resolver elas começam a se desamarrar e o meu dia começa a ter resultados extraordinários então é igual dízimo a pessoa às vezes pensa assim poxa eu vou tirar 10% do meu dinheiro pra dar pra Deus eu vou ficar só com 90% mas é o contrário quando você dá pra Deus o que é de Deus Deus faz o teu que sobrou multiplicar na oração é a mesma coisa então quanto mais você ora em línguas mais o seu tempo é produtivo mais os resultados acontecem mas pra isso você precisa vencer essa batalha espiritual eu quero contar aqui três experiências que eu tive orando em línguas nos primeiros meses e no primeiro ano que eu orei em línguas diligentemente primeira experiência eu estava orando em línguas e a oração em línguas estava muito cansativa parecia que era da minha carne eu estava lá rapala baixaca labadari mas algo na minha mente estava dizendo é carne é carne é carne é carne e a vontade que eu tinha era de parar mas eu falei eu vou continuar me ensinaram a orar uma hora duas horas eu vou continuar enquanto eu orava eu tive uma visão eu vi uma torneira uma torneira fechada e alguém abria aquela torneira e quando alguém abria a torneira a primeira água que saia durante alguns minutos era uma água suja uma água barrenta meio 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 marrom sabe quando você viaja durante um mês ou você deixa a casa fechada durante um tempo e a água fica parada ali no cano e quando você abre aquela primeira água que está ali é uma água suja foi isso que eu vi então a água suja começou a cair e conforme a água suja foi caindo de repente a água suja parou de cair e a água limpa que estava separada começou a cair depois e naquela visão eu tive a interpretação de que a língua não é diferente as primeiras línguas que nós falamos nos primeiros minutos são água suja por quê? porque estão corrompidas por todo esse tipo de sentimento que é a preguiça o sono a ansiedade a preocupação a carnalidade a iniquidade a distração então os primeiros minutos geralmente os primeiros 20 minutos os primeiros 30 minutos de oração eles são são os minutos onde você vai liberar essa primeira água e depois desses minutos quando a água começa a sair cristalina a sua língua aprofunda o mistério com Deus então é importante você passar essa primeira etapa a etapa dos 30 minutos a etapa da água suja no decorrer desse curso já teve aluno que me chamou no primeiro vídeo dizendo pastor eu comecei a orar em línguas eu passei mal eu vomitei teve uma aluna que mandou pra mim o áudio dela vomitando uma coisa horrível mas por que? porque a água suja então a pessoa está ali lutando contra a carnalidade dela eu tive uma outra visão depois de um tempo em uma outra situação e foi uma visão maravilhosa eu sonhei que enquanto eu estava orando em línguas eu sonhei não eu vi foi uma visão de olho fechado enquanto eu estava orando em línguas eu via uma pá cavando a terra e era interessante que eu ia falando em línguas e a pá afundava na terra e eu falando em línguas e quanto mais eu falava em línguas mais aquela pá afundava na terra eu só via isso terra uma terra bem escura bem marronzada bem escura mesmo parecia uma boa terra uma terra fértil e a pá descendo cada vez mais conforme eu falava em línguas de repente lá pros 30 minutos 32 minutos eu lembro direitinho porque eu estava de joelhos em uma casa que eu estava hospedado na cidade de São Lourenço no sul de Minas Gerais fui pregar em uma igreja lá e eu estava orando e tendo essa visão a pá lá com a noro show e a pá descendo de repente quando deu 30 minutos 31 minutos de oração em línguas eu escutei um barulho que eu quase ensurdeci sabe quando um pedaço de ferro bate com muita força em uma pedra eu ouvi esse barulho e aquilo latejou no meu ouvido mas eu sabia que o barulho não era do mundo natural era do mundo espiritual e no momento em que eu ouvi esse barulho eu percebi que aquela pá bateu em algo em alguma espécie de pedra e eu tive a visão daquela pedra não era uma pedra era um diamante desse tamanho um grande diamante e aquela pá bateu naquele diamante e o Espírito Santo me dizia agora o mistério começa a acontecer é no momento que a pá encontra o diamante olha que coisa interessante é a mesma coisa da transição da água suja para a água limpa é no momento em que você começa a cavar e você sabe que você encontrou aquilo que você está buscando então eu quero que você preste atenção no seguinte o seu período de oração em línguas ele se divide em duas etapas a etapa da batalha espiritual e a etapa do mistério vamos tentar falar dessa maneira a etapa da batalha espiritual é aquela etapa em que você está tendo muita luta com a sua carne são os primeiros comigo geralmente com a maioria das pessoas que oram em línguas geralmente são os primeiros 30 minutos 35 minutos é aquele momento em que a oração está mecânica está tensa está chata está difícil aquele momento em que você está desesperado para acabar e parece que a hora não passa então você está ali sabe mas de repente você não sabe a água suja está descendo a pá está descendo a terra está sendo tirada de repente a pá vai batendo diamante e aí você vai sentir o seu corpo começar a pegar fogo você vai sentir a sua língua mudar você vai sentir que a atmosfera a dimensão espiritual mudou o portal se abriu e aí nesse momento nos 35 minutos 40 minutos a oração muda e aí você não quer mais olhar para o relógio você quer continuar porque você encontrou o diamante nesse momento nesse momento extraordinário você perde a noção do tempo e aí que muita gente consegue orar uma hora e meia duas horas duas horas e meia em línguas sem parar por quê? porque ela venceu o primeiro momento o momento da carne você está entendendo? eu vou contar a terceira visão que eu tive a terceira visão foi uma visão muito interessante enquanto eu estava orando em línguas eu me vi dentro de um corredor semelhante ao hotel se você teve a possibilidade de visitar um hotel sabe aqueles corredores de hotel que você vai perceber que do lado direito tem um monte de porta fechada do lado esquerdo tem um monte de porta e o corredor na sua frente então eu ia andando e falando em línguas essa visão eu tive enquanto falava em línguas eu estava andando recalabazarnei calabaxá e eu andava no corredor daquele hotel só que era o seguinte quanto mais eu falava em línguas mais eu andava e quando eu parava de falar em línguas os meus pés se agarravam no chão e eu não conseguia andar então eu ficava e as minhas pernas se moviam quando eu parava de falar em línguas eu travava eu ficava tentando andar e não conseguia e aí eu percebi que tinha um anjo do meu lado esquerdo eu não via o seu rosto eu só via o seu peito e as suas pernas e esse anjo estava me acompanhando enquanto eu falava em línguas e conforme eu ia falando em línguas eu fui chegando em portas tinha portas do meu lado esquerdo algumas vezes portas do meu lado direito e cada porta que eu chegava o anjo abria aquela porta e me mostrava alguns mistérios eu lembro de algumas portas não lembro de todas uma delas eu lembro que tinha muitos objetos faliosos tinha dinheiro tinha dólar tinha pedras de preciosas tinha diamante tinha ouro tinha pedras de cores diferentes tinham cordões colares relógios e era uma sala bem grande com tudo isso e o anjo dizia pra mim esses mistérios Deus está disposto a entregar pra aqueles que praticam a oração então eu olhava aquela sala eu ficava fascinado e eu saia da sala e continuava andando pelo corredor orando em línguas de repente eu chegava numa outra porta e quando eu abria a porta eu vi muitos órgãos órgãos físicos pendurados na parede eu vi perna eu vi olho eu vi coração eu vi rim eu vi todo tipo de órgão vital eu vi ali pendurado era uma cena bem esquisita sangue órgãos e os órgãos estavam vivos o coração batia os órgãos todos se moviam e eu perguntava pro anjo o que é isso e o anjo me dizia isso são mistérios que Deus está disposto a entregar pra todos aqueles que buscam em oração interessante eu entendi que era um mistério de cura pernas que podiam crescer corações que podiam ser trocados visão que podia voltar e aí eu continuei orando continuei andando pelo corredor e orando e eu lembro de uma terceira porta essa foi a última porta que eu vi nessa terceira porta eu vi uma piscina bem no meio da sala uma piscina funda dentro do meio da sala e ao redor da sala fora da piscina eu vi várias prateleiras e nessas prateleiras tinham vidros com azeite de várias cores óleo óleo desse que nós usamos pra ungir de várias cores em todas as prateleiras e eu perguntava pro anjo assim o que é isso que tem nessa prateleira e o anjo dizia assim é todo tipo de dom e todo tipo de unção que o Senhor tem pra dar pra aqueles que buscam em oração então eu perguntei pra ele e essa piscina que tá aqui de que se trata essa piscina e o anjo disse é dessa piscina que vem toda essa unção eu mergulhei na piscina e eu comecei a pegar fogo eu comecei a gritar falar em línguas e rodar na piscina e acordei na verdade eu não acordei eu abri os olhos eu despertei da oração em línguas e despertei pegando fogo despertei sentindo muita unção e entendi realmente como funciona então a oração em línguas como eu falei no vídeo anterior é uma manivela você precisa estar movendo essa manivela quando você move essa manivela a torneira vai liberando as águas até que cheguem águas cristalinas a pá vai descendo até que se bata no diamante e as suas pernas se movem pra que você entre nas salas ocultas do mundo espiritual porque assim como existem no mundo espiritual cativeiros espirituais salas de cativeiro de aprisionamento eu falo isso no curso líderes de guerra também existem salas proféticas salas espirituais onde está reservado onde estão reservados os tesouros de Deus pra aqueles que buscam tá bom? então eu espero eu espero que essas experiências se edifiquem na verdade esse é o curso mais difícil pra mim de falar porque é um assunto tão maravilhoso tão profundo que eu não consigo falar sentado a vontade que eu tenho é de pular de correr é um tipo de treinamento que eu preferia estar presencial botando a mão na sua cabeça orando contigo ministrando com você porque a glória de Deus ela fica muito próxima quando nós falamos sobre esse tipo de tema mas eu peço no nome de Yeshua que um anjo de Deus possa te visitar nesse momento e que você seja impactado com o fogo e comece a falar em línguas imediatamente amém? receba essa porção receba essa unção e não deixe de assistir de olhar aqui embaixo o exercício desse vídeo até a próxima tchau tchau